Olá, muito bom dia. Eu sou Carla Vati. Hoje é sexta-feira, 5 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Comissão especial conclui votação da Previdência e proposta vai ao plenário da Câmara. Lançado o programa para reconectar famílias. Mais segurança jurídica. Governo assina portaria definindo limites de atuação dos portos para atrair mais investimentos. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A Comissão Especial da Câmara concluiu nesta madrugada a votação da reforma da Previdência e o texto segue agora para o plenário da Casa. Quem conta para a gente é a repórter Selma Dias. Olá, Selma. Para o governo, apenas a vitória de mais uma batalha. Mas a guerra ainda não foi vencida, né? Bom dia. Isso mesmo, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, o embate agora é no plenário. A base governista quer concluir esse assunto já na semana que vem, antes do recesso parlamentar. E a ideia do presidente da Casa, Rodrigo Maia, é iniciar os debates na próxima terça-feira, já com os 513 deputados em busca dos 308 votos necessários para aprovação. A votação que começou ontem na Comissão Especial superou as expectativas, durou mais de 16 horas e terminou na madrugada de hoje com a análise de todos os destaques. Das mais de 100 sugestões de mudanças, apenas duas foram acatadas, tratando aí, por exemplo, da renegociação de dívidas junto ao Estado, da cobrança de contribuições previdenciárias sobre exportações do agronegócio, alterando ali algumas regras para policiais e bombeiros militares, nada muito profundo. Tanto é que a economia prevista inicialmente foi mantida ali na casa de um trilhão de reais em 10 anos. Essa aprovação foi muito comemorada pelo governo. O chefe da Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni, acompanhou tudo lá da Câmara e o ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou confiança no parlamento. Vamos ouvi-los. Eu acredito que a Câmara de Deputados vai aprovar ainda antes das férias. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas nós vamos poder fazer uma das mais importantes entregas à população brasileira, ou seja, uma previdência que respeita a cidadania e que prepara o Brasil e principalmente o governo brasileiro para servir cada dia melhor, com mais qualidade, com honestidade, com decência, com respeito a todo homem e toda mulher que trabalha nesse país. Serão assinadas logo mais novas portarias que vão alterar áreas destinadas à instalação de portos. A repórter Luana Karen explica agora para a gente. Oi Luana, bom dia para você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. No total, 16 portos brasileiros terão as áreas poligonais modificadas. Isso significa que serão delimitadas as áreas com infraestrutura, instalações portuárias e os acessos marítimo e terrestre. Segundo o Ministério da Infraestrutura, uma lei exige que ato do Poder Executivo faça essa tarefa, faça essa delimitação. Isso para dar maior segurança à comunidade portuária, tornando claros os limites de competência do porto e a divisão dos investimentos público e privado, evitando aí conflitos de gestão. Entre os portos que terão as áreas poligonais modificadas estão os das capitais Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, Rio de Janeiro e Belém. A assinatura da portaria será daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, aqui no Ministério da Infraestrutura. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana. Bom trabalho aí para você. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa em São Paulo de eventos sobre investimentos. Ricardo Ferraz está lá e acompanha e traz as informações agora para a gente. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Logo mais às 10 horas da manhã, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa da Expert XP, uma das maiores esferas do mercado financeiro do mundo, promovida por uma corretora de valores. Moro irá falar sobre a importância do combate à corrupção para a promoção do crescimento econômico para uma plateia de investidores. Moro também tem destacado, ao longo de suas falas, a queda, a redução na criminalidade baseada em números colhidos pelo Sinesp, o sistema do Ministério da Justiça, que afere os boletins de ocorrência feitos nos estados e também no Distrito Federal. De acordo com esses números, o número de homicídios, por exemplo, reduziu em 23% no primeiro bimestre de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. Além de Sérgio Moro, participam aqui deste evento muitas personalidades deste universo financeiro, como, por exemplo, o ex-presidente do Banco Central Americano, Ben Bernanke, e também medalhista olímpico Michael Phelps, que é sempre uma pessoa muito inspiradora, tanto no mundo dos esportes, quanto também para os investidores financeiros. Ao todo, são mais de 190 palestras que vão tratar aqui do tema da política e da economia atuais. Fazer o filho não ficar muito tempo no celular ou reunir a família para almoçar sem que o aparelho também esteja presente à mesa vem se tornando um desafio para muitas famílias. Incentivar o uso da tecnologia sem a perda do convívio familiar é o objetivo do programa Reconect, lançado pelo governo federal. Em tempos modernos, a tecnologia está presente cada vez mais no nosso dia a dia, facilitando uma série de atividades. O celular virou o acessório indispensável, mas também viciante. Ficar sem ele, nem pensar. Viciadas. Em média, mais de oito horas. Se você esquecer o celular, eu volto a pegar. O uso exagerado da tecnologia já é tratado como problema de saúde pública e preocupa o governo que lançou o programa interministerial Reconect. O governo federal pretende adotar iniciativas que orientem as famílias e a população sobre o uso de novas tecnologias sem provocar o afastamento familiar. A intenção do programa não é entrar na contramão do desenvolvimento tecnológico, mas sim usá-lo de forma inteligente. 62% das crianças reclamam que os pais ficam demais no celular, que os pais ficam demais no computador. Nós temos pesquisas que apontam, por exemplo, que as crianças têm redes sociais e os seus pais não são amigos nas suas redes sociais. Por quê? Elas falam que ficariam constrangidas em colocar os pais nas suas redes sociais. O que uma criança fala numa rede social para milhares de amigos, amigos que elas nunca viram, que não podem falar para o seu pai? Nunca nós tivemos tantos meios disponíveis para comunicação e nunca a comunicação humana foi tão deficitária. É preciso uma interação pessoal, de corpo, eu diria, de olhar e de coração. E isso é essencial numa família. A minha avó, ela proíbe. Ela fala assim, todo mundo deixa o celular lá e vem sentar aqui na mesa e tira. É um grande desafio aí do nosso mundo atual. Bem, hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. E prepare o casaco, porque uma massa polar entra no país pelas regiões sul e sudeste, trazendo junto ar frio e chuva. O fim de semana pode registrar as temperaturas mais baixas do ano. Em São Paulo, está chovendo desde ontem, causando inclusive transtornos à população. Vamos então aqui ao nosso mapa. Olha só, em Porto Velho, nós temos pancadas de chuva. Em Salvador, o céu está parcialmente nublado. Em Campo Grande, possibilidade de chuva agora de manhã. Em Belo Horizonte, chuvas ao longo do dia. E em Florianópolis, o céu também está nublado. Vamos agora às temperaturas mínimas e máximas. A gente troca o mapa. Merenda mais saudável para alunos de escolas públicas de todo o país. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação assinou um convênio para aumentar a quantidade de produtos orgânicos da agricultura familiar, na refeição dos mais de 40 milhões de estudantes beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Uma lição que as crianças aprendem e colhem desde cedo. Alimentos cultivados sem agrotóxicos são mais saudáveis e saborosos. Tem cheiro verde. É um tempero. Um tempero? Eu sei. E põe na comida. A gente está fazendo isso para a comida, para a comida ficar gostosa. Nessa escola, na Zona Oeste de São Paulo, o que nasce na horta vai para a panela. A merenda é reforçada com outros alimentos orgânicos, como arroz e suco de uva. Cuidado, que se traduz em saúde. Atualmente, só 8% dos alimentos que compõem a merenda escolar na Rede Municipal de São São Paulo são orgânicos, mas um acordo firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Sociedade Nacional de Agricultura pretende aumentar essa quantidade, não apenas aqui na capital paulista, mas nas escolas de todo o Brasil. O acordo prevê a capacitação e treinamento dos produtores e intercâmbio de experiências para vender os alimentos para o poder público. As aquisições devem ser pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O FNDE deve sim estimular a agricultura familiar, por norma legal, a alimentação escolar e agregar dentro desses dois conceitos o orgânico, o alimento saudável. As crianças agradecem e raspam o prato. Bem, hoje tem solenidade em comemoração aos 196 anos do Batalhão do Imperador, criado por Dom Pedro I, em 1823, para atuar na pacificação logo após a independência do Brasil. Com a transferência da capital federal para Brasília, essa unidade de elite veio também para o Planalto Central e passou a se chamar Batalhão da Guarda Presidencial. O presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia. Bem, o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. A gente finaliza essa edição com imagens do treino da Seleção Brasileira, que no domingo enfrenta o Peru na final da Copa América. E que o frio não desaqueça os nossos jogadores. Um ótimo final de semana para todo mundo e a gente se vê na segunda-feira. Até lá. Tchau. Tchau.